Mal cabia espaço para tanta expectativa no auditório. Centenas de profissionais da educação de Gaspar se reuniram para acompanhar a apresentação da parceria do município com a empresa Google na tarde desta quinta-feira. Acordo que tem foco definido, a capacitação. O grande diferencial hoje é que nós vamos passar a qualificar e certificar internacionalmente a qualificação dos nossos professores. Todos os professores da rede municipal vão passar a ter direito e a oportunidade de ser certificados internacionalmente pelo Google for Education. A iniciativa foi inspirada em modelo adotado em uma cidade de São Paulo. A gente foi até a cidade de Itapevi, em São Paulo, para pegar esse modelo Google for Education que eles já utilizam, já na cidade, onde a cidade se transformou por conta da capacitação dos professores. Então a gente trouxe para cá a colaborativa, que é a empresa que vai fornecer esse treinamento. Está hoje aqui, então, fornecendo esse primeiro, essa brifagem aqui para os nossos educadores. E a ideia é o quê? É que o professor se qualifique e possa entregar a sua melhor versão, o seu melhor serviço em prol da educação da nossa cidade e vai com certeza contribuir para a educação do nosso estado e país. Somos a segunda cidade do Brasil a adotar a plataforma do Google for Education como política pública de educação. Várias cidades já utilizam isso de uma forma pontual, mas nós estamos implementando isso em toda a nossa rede municipal. Espero que isso seja um divisor de águas, no sentido de a gente aprimorar, melhorar, como eu comentei, tanto o ambiente escolar, dar um suporte melhor para os nossos professores e fazer com que a nossa educação seja cada dia de mais qualidade para os nossos alunos. O programa de transformação digital Google for Education é uma parceria entre a empresa, que é referência mundial no segmento de tecnologia, e a Secretaria de Educação. Desde agosto de 2020, os profissionais da educação da rede municipal de Gaspar têm acesso a Google for Education, mas é a partir de agora que eles receberão formação continuada da plataforma para a utilização no auxílio pedagógico. Além dos profissionais da educação, 50 estudantes serão escolhidos e treinados para serem tutores Google. Esse é um programa que a gente comprou para o ano que vem, mas que a gente já disponibiliza para esse ano para os professores. Então são 12 meses de intensa formação, uma carga horária pesadíssima, que vai oportunizar uma transformação no processo de educação da nossa cidade. No evento, especialistas da empresa de tecnologia abordaram tendências e desafios da educação no cenário atual. O impacto da utilização da plataforma também esteve em pauta. Essa plataforma, na verdade, ela traz um conjunto de várias soluções. Então, por exemplo, a gente tem 10 atividades que vai despertar o pensamento crítico do aluno, temos aí soluções onde o professor consegue se comunicar com o aluno, fazer videoaulas, criar atividades interativas, aplicar formulários gamificados para os alunos. Então, o que o Google oferece é um conjunto, são várias ferramentas que os professores vão se apropriar dentro desse processo para que eles consigam aplicar aulas mais interessantes e significativas para a vida dos estudantes. Então a expectativa é muito grande, porque nós trabalhamos com a plataforma desde o ano passado e este ano nós continuamos trabalhando ainda, né? Então a gente espera que seja algo que venha somar para o trabalho que nós estamos realizando e que possa facilitar para os alunos também, que ainda tem o problema de que muitos não têm acesso às redes sociais, alguns alunos. Então a gente espera sair daqui hoje com bastante ideias, com coisas que realmente possam fazer a diferença na vida deles e na nossa também, né? Música